E aí Aplausos Oi, lunes, plantão Quantos médicos? Quatro deixaram falar o nome Doutor João, doutor Leonardo, doutor Mário Pastor e doutor Luiz Doutor João tinha que levar pra minha família que eu morri E o doutor Luiz, vice-diretor, ficou assim, ó Doutores auxiliares, ligaram os clubes do Ares Esgoltrena, catélico, balonete, maquininha Sigamos, 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 sigamos O Ares tá morto, tá morto, tá morto, tá morto Aí o doutor Luiz, ué, o Ares tá morto A maquininha já tava tu, tu, tu Agora o Ares continua morto E a maquininha já tá tu, 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 tu Ó o doutor Luiz, sem explicar não Vou chamar o doutor João Doutor João, não Aí o doutor João, vê o que que foi Por que que eles estão gritando aí? Aí o doutor Luiz respondendo Vai doutor, é porque o Ares tá morto Você foi avisar a família dele E a maquininha tava tu, tu, tu Agora as maquininhas tá tu, tu, tu O que que é isso? Aí o doutor João, maquininha tá com defeito Tá com chute Tá com bisil Quebou! Por que que você não concluiu o posto do Ares Da forma antiga? Aí o auxiliar respondendo, vai doutor Quando o Ares tava vivo, tivemos que fazer Muitas emoteares Muitas Emoteares E todas as vezes o braço dele mais grosso estourar Só tinha veia jugular no pescoço E central no peito Agora que o Ares tá morto Ele vai ter veia funcionando pra gente Checar Meu irmão, meu irmão, meu irmão, esse Deus é tremendo Quando Ele quer usar as coisas loucas deste mundo Para confundir ou envergonhar as sábias Mas Ele abençoa a vida dos filhos dele Pode aplaudir E pra gente terminar aí dentro de 10, no máximo 15 minutos Eu vou finalizar resumindo, diz o Senhor Usando algumas palavras do médico Algumas palavras do médico Doutor João, formado em 18 áreas médicos Diz assim, ó Vocês tem alguma dúvida do que o Ares tá morto? Se tiver, me explica Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do testemunho É só a chance de opinar Você já viu alguém sobreviver com 17 infecções? Não, não Alguém já viu? Já viu alguém sobreviver à enfermidade chamada KTC? Tá vivo, falando, pegando, cantando, gritando Já viu alguém sobreviver sem intestino delgado Sem intestino grosso, sem intestino fino Sem estombo, sem bar, sem pâncreas Com água na preta, infecção no pulmão Seu zinho funcionar, com anemia, com anemia, com anemia Com a hipótese alta, com a pressão alta, com a atividade, com a febre alta Já viu? Não Já viu alguém sobreviver sem crã, sem insetos, sem cerebelo funcionar? Não O médico falou, rapaz, ele tá morto Leve ele pro microtério Tem uma gaveta lá, que eles chamam de microtério Leve o pré Antes da Pessoal do IML vir pegar pra levar pra Pra poder levar lá pra funerária Acabar de fazer a preparação Aí os médicos falaram Drenam o sangue dele Porque o que tá vivo dentro do ácido São bactérias que demoram dias pra morrer A KTC, enquanto não devorou o sangue da pessoa Todas elas não morrem E se descer qualquer secreçãozinha Do nariz, da barriga De qualquer parte do corpo do ácido Vai contaminar todas as pessoas de pé perto Pergunta por quê? Por quê? Porque essa bactéria pega no ar Na via respiratória Não precisa tocar na pessoa O médico falou, leve ele volta, você tá morto Quando o médico foi me levar pro microtério Pra por na gaveta Ele teve que trazer a mão dele Pra colocar o algodão sobre o meu nariz Colocar o algodão Quando a pessoa morre no pão é o algodão Quando ele trouxe a mão dele desse jeito Sobre o meu nariz Jesus Cristo me ressuscitou E eu abri meus olhos Nas mãos dele Pra glória de Deus Pode ser mais forte Mais forte É pra Jesus Aleluia Quando Jesus Cristo me ressuscitou O que ressuscitou? Jesus Me deu condições Jesus de voltar a viver Respirando sem ajuda de aparelho Já voltei a viver com meu coração Batendo sem ajuda Ou controle de marca passo Já voltei a viver com meu cérebro Cerebro e crânio funcionando Pergunta por quê? Porque Jesus de Nazaré É o meu pastor E nada me faltará E Jesus passou a ser O Senhor E salvador da minha vida Glória a Deus Por que que quando a gente coloca esse versículo Muitas vezes eu fiz igual o mundo lá fora Eu fiz igual o mundo lá As pessoas me colocam até no carro Até nas empresas Sim ou não? Mas por que que a maioria Quando coloca Salmos 23 1 Senhor e meu pastor E nada As pessoas pensam direto Que não vai faltar dinheiro Já pensa logo na área financeira Ou se pensa Não, não vai me faltar um carro Não vai me faltar uma moto Não vai me faltar uma casa Mas olhe pra mim Fala com essa pessoa do teu lado Salmos 23 Diz o Senhor Que não vai te faltar luta não Não vai te faltar dificuldade não Não vai te faltar problema também não Mas levanta sua mão assim ó Para o meu Deus do Senhor Que não vai te faltar salvação também não Não vai faltar cura divina também não Não vai faltar libertação não Não vai faltar ressurreição não Não vai faltar milagre não Hoje eu vou te faltar em nome de Jesus Deus me revela nessa noite Tem muitas pessoas aqui Que já não sonham certos sonhos demais Outros já entregaram os pontos E acham que não vai conseguir certos sonhos Outros não é sonho tal não é pra mim Outros satanás estão ajudando a matar Mas Deus me revela que a gente teve muita luta espiritual Porque Jesus nessa noite está ressuscitando os sonhos aqui neste lugar Levanta sua mão Levanta, levanta João 11, 25 Diz-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele ou aquela que crê em mim, filho meu Como diz as sagradas escrituras Pra vergonha de satanás Ainda que esteja morto Viverá Pode aplaudir, pode aplaudir Alô, alô, alô 17 médios, quantos médios? 17 Falaram que nunca mais eu ia falar Falaram que nunca mais eu ia? Falar Pergunta, por quê? Por quê? Todas minhas foras vocais De tanto tempo que eu fiquei entubado Foram devoradas Cortadas pelas infecções E até hoje é aberto Deixa eu ver e ouvir Meu Deus Onde sai esse arco? Pelo buraco Mistério, né? Pelo? Buraco Dá licença, meu irmão Onde sai? Onde sai? Dá pra ouvir de longe, né, pessoal? Dá licença, onde sai? É na boca do buraco Do buraco Aleluia, Jesus Dá licença Dá licença Aleluia Aleluia Onde sai? Dá licença, onde sai? Onde sai? Glória a Deus Meu Deus Dá licença, onde sai? Glória a Deus É mistério, é mistério Onde sai? Mas a medicina Mas a medicina diz Tem que usar um aparelho Um Chamado traqueia Outra gastronomia E a de plástico não dá É uma de metal A pessoa tampa e sai Não é? É Quando para tampar A voz não sai, não é? Mas Jesus diz Ele vai além da vida Aleluia 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 A palavra muito forte A gente está encerrando Provérbios 16 Onde se o coração Do homem ou da mulher Pode fazer Planos Planos Preparações A medicina fez Plano a meu respeito Sim ou não? Sim Satanás e seus demônios Também Sim ou não? Sim Olhem para mim Não abaixa a mão não Por favor Deus me revela Meu irmão Tem muitas más línguas Fazendo plano a seu respeito Dizendo que você não vai conseguir Que você não merece Não Você não muda Não Deus baixando o nível As línguas malditas Dizendo que você não presta Não Mas diz o Senhor Levanta a tua cabeça Porque quem ouve o comedor de Angu Dá a última palavra na sua vida Quem é Satanás Dá a derrotar Dá a última palavra na nossa vida A última palavra na sua Na minha Na nossa vida Vem da boca de Deus Aleluia Bota a paz Aleluia Os clientes falaram Seu bebê se abre E sai aonde? Por quê? Nada pra ouvir o barulho aí Olha Sim Mas a última palavra Vindo da boca de Jesus Ó Copa da xeudá Tá O ar tá saindo Olha Tá Olha a última palavra Olha a última palavra Vindo da boca de Jesus Ó Eita Deus Meu Deus Meu Deus Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje não vivo mais eu Mais Cristo Aleluia Pode aplaudir Pode aplaudir Ao rei Ao rei dos reis A vida pra Jesus 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 me salvou Jesus me curou Jesus me libertou Jesus me ressuscitou Jesus me restituiu E tem me dado vida E tem me dado vida E vida com abundância Você que queira Dê um sinal de aceitação Também desse abel Levantando a mão No seu lugar Eu vou orar por você Deus vai colocar teu nome No livro da vida E vai te dar a salvação E vai cuidar de você Você que levantou a sua mão Não há mais por nada Neste mundo Você que estava longe Se afastou por algum motivo E quer voltar hoje Levante também a sua mão Você que levantou a sua mão Se coloque de pé Neste lugar Pra receber esta oração Eu não sei explicar Se a igreja está subindo Ou se o céu está descendo Mas está cheio de anjos De Deus Aqui nesta igreja Você que levantou a sua mão Se coloque de pé Pra receber a sua oração Você que se sente fraca Batido Acha que não vai conseguir Precisa de um fortalecimento De um renou Levante também a sua mão Eu quero orar por você E se coloque de pé No seu lugar Eu não sei explicar Se essa igreja está subindo Ou se o céu está descendo Mas está cheio de anjos De Deus nesta igreja E eu gostaria De convidar os que se colocaram De pé A sair do seu lugar E vem aqui à frente Venham, venham Quero orar por vocês aqui Você tem vergonha não E os demais Vai dando uma salva de palmas Pra Jesus Vou esperar Que tem mais vidas Não deixe pra amanhã O que você pode fazer hoje Por quê? Amanhã Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Te salvar Levante sua mão Para os céus assim Feche os vossos olhos E sentir mais ainda A presença de Deus Repita assim comigo Senhor Jesus Com a minha boca Eu te peço Perdão Pelos meus erros Pelas falhas Pelos pecados Que eu pratiquei E se por algum motivo O meu nome Não está Escrito No livro da vida Coloca meu nome Pois com a minha boca Eu confesso Que Jesus Cristo É o meu Senhor E suficiente Salvador E com meu coração De maneiras especiais Eu recebo a Jesus Não só hoje Mas para sempre Aplauda 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 Que Deus me dê essa oração Para a gente orar Se eu for orar E se repete comigo Repita assim comigo Senhor Jesus Eu creio No poder da barraba No poder dos louvores No poder da oração No poder da fé Eu creio Que eu estou sendo curado Que eu estou sendo liberto De todo o mal De tudo o que não presta De toda a serrada de Satanás Em nome de Jesus Caia pro terra E eu creio também Que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a minha vida Nem sobre A vida Da minha família Porque Eu estou sendo Lavado Remido Purificado Pelo sangue De Jesus Que me garante A vitória Glória Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Aleluia Tantos minutinhos Todos te peço Por favor Agradeço a Deus Pela vida das irmãs Ele vai estar até com o filho E estar de pé É benção Porque a criança É um anjo do Senhor Amém? Minha esposa Missionária Benício Vem aqui Essa benção Que Deus me deu Tem a segunda parte Do testemunho Depois eu vou marcar Com o pastor Pra gente contar A segunda parte Terceira Quem quer que a gente Volte? Amém! Nossa Tem um dia Que eu fui perguntar Na igreja Nem meia dúzia Levantou a mão Mas Jesus Complicou Mas olha o mistério Tem as instituições Tem os médicos Mandando embora Com a mãe em casa É muito forte Só que Muitos médicos Viram lá Meu testemunho Depois Na rede Sub de televisão Na rede E muitos agenciadores Que ligam Cobrasse Dois mil reais Cobrar quanto? Dois mil reais Eu cobrei do seu Babinho aqui Professor Zó Não, não Nada Ele falou no começo Do culto Que a gente pediu Cem reais Cinquenta da gasolina E cinquenta da gráfica Que me cobre Esses panfletos Mas olha pra mim Você deve estar pensando Por que você cobra gasolina? Pergunta Por que você cobra gasolina? Por que você cobra gasolina? Gente, meu carro É temoso demais Não anda pela fé não De alguém anda? Não Se andar Você me ensina Que é o meu Meu filho Eu já vi Deus multiplicar Até na reserva Mas andar pela fé Com um tanque vazio Eu nunca vi Estou em conta Mérgica Eu estou tendo Viver pra crer Mas olha o mistério Que é mais forte ainda Eu tenho viajado Mais uma esposa Em mais de Sete mil e quinhentas Cidades Aleluia Pregado em mais De quinze mil Lugais Se eu cobrasse Dois mil reais Por agenda Você estaria rico Estaria rico Milionário Pergunta Por que você não cobra? Pergunta Por que você não cobra? Primeiro Por que adianta Eu perder o mundo todo Eu perder minha salvação? E por que eu não corro? Porque Jesus não cobrou nada Para nos curar não Querido Nem para nos libertar De graça ele deu E de graça ele deu Uma doutora Aleluia Só que eu sou pastor Missionário do campo Mas é minha esposa Missionária também E nosso foco é almas Nosso foco é Almas Jesus não fica Eu vou tocar no coração Do meu povo Porque eu quero é almas Muitos pregam dinheiro Mas eu quero é almas E pra glória de Deus Nós temos feito missões Em vários lugares Periferias Cidades Estados E temos conseguido ganhar Mais dezoito mil Almas Pra Jesus Você pode aplaudir O Senhor A honra A glória E toda a cruz Quanto aqui Que é abençoado Eu sou louco Filho Todo lugar que você for Você vai pedir uma oferta De missões Uma oferta de Missões Você não vai estipular valor Filho Que eu vou tocar no coração Dos meus servos Minhas servas Porque filho Não vai faltar Que eu quero é almas Porque Deus falou Quem planta arroz Cole Quem planta feijão Cole Quem planta café Cole Mas quem planta oferta Cole Prosperidade É a única forma Que a sua oferta muda É quando você planta No altar de Deus Então se você foi abençoado Minha esposa está com esse manto ali Traga a oferta Que você sentiu No seu coração E coloca aqui Mas se você não tiver Uma oferta Financeira Fica triste não A melhor oferta É seu coração Na casa de Deus Deus em nome de Jesus Eu oro por este Por essa Que está preparando Uma oferta E trazendo aqui a frente Oro por este Por essa Que não tem Senhor Porque como foi pregado Pai A melhor oferta É o coração De cada pessoa Muitas pessoas Muitas pessoas Pai olharam a oferta Daquela viúva Nem seriam Nem seriam nos caminhos Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Mas antes Mas antes de ter o teu Prazer Na lei do Senhor E na sua E na sua E na sua De cada rimeiro Que cada um contribua Segundo o propósito No seu Coração Você que não tem Ou já ofertou Você acerta aí O seu lugar Quer dizer Eu senti no meu coração Eu fiz isso lá na igreja A série de vocês O DVD de 25,90 Por 10 reais Por quanto? 10 reais São três diferentes Parte 1, 2 e 3 Daria 75 reais Vou fazer a coleção Na 30 E cada um A 10 Por que? Pergunta Por que? Meu irmão Meu irmão O que Jesus fez Na minha vida É muito forte E tem muita coisa Lá registrada Cheio do poder de Deus Cheio do poder Do Espírito Santo E tem salvado Muitas vidas Libertado Muitas vidas Curado muitas vidas E o principal Unido Muita família Então leva A 10 reais Amém? Ô missionário Pode passar na maquininha De cartão de crédito Deve Deus abençoou aquela maquininha Ô missionário Queria tanto dar uma ofenda De missão Passa lá Ô missionário Deus tocou no meu coração Pode cuidar Deve Por que? Nós temos até março Do ano que vem Quase a agenda toda preenchida Vamos viajar em várias cidades Né? São Gonçado do Pará Icaratinga Perdigão Viajar Acabamos de chegar de Valadares Vamos viajar aí Tem testemunho abrindo Para Santarém Pará Tem testemunho também Santa Catarina Tem testemunho Rio Grande do Sul Um monte de agentes aparecendo Quando eu vou viajar sem dinheiro Tem quanto? Então se você foi abençoado Nos ajude Porque graças a Deus Nosso foco é almas Para Jesus Amém? Levanta sua mão assim Vou passar para minha esposa Dar uma saudação Vou encerrar minha parte Dizendo que Deus manda Romanos 8 Quando você pensar Indesistível Lembra dessa promessa Diz o Senhor Portanto Nenhuma Condenação Há Para aqueles e aquelas Que estão em Cristo Jesus O nosso Senhor Pode aplaudir Que a fé Teva minha esposa Que a paz do Senhor Esteja com todos Amém irmãos? Amém Enfiou no Senhor Amém E por isso A alma dele Não foi condenada Amém E para nós termos também A nossa alma Para nós termos a certeza Que um dia Nós estaremos também Encontrando com Cristo Jesus Nós temos que confiar em Deus Permanecer na presença Do Senhor E assim Nós teremos a salvação Amém? Não tem outro segredo O segredo é esse É permanecer na presença De Deus Mas não é permanecer Só no tempo Da abonância não É muito fácil Quando vim Os trovão Quando vim As trovoadas Os granitos A gente tem que ficar De pé Na presença de Deus Porque Pedro Caminhou sobre as águas Com uma fé Que ninguém teve Porque a Bíblia Relata somente Pedro e Jesus Caminhou sobre as águas Então Jesus A gente podia esperar Isso dele Porque ele é um Todo poderoso Mas Pedro não Pedro Mesmo sendo falho Ele teve a fé De caminhar Sobre as águas Até então Ele teve uma fé Admirável Mas por algum Mesmo momento Ele olhou Para o vento Olhou para a onda E ele começou A afundar Amém? Amém Que nós venhamos Permanecer Firme Na presença De Deus Amém E que nenhuma trovoada Nada venha nos afastar Dos caminhos Do Senhor Porque o Senhor É a nossa rocha E fortaleza Assim ele nos fala Em salmos Mas ele Enquiu nossos passos E foi ele Que criou você aqui Para ouvir esta palavra E fortalecer A tua fé Em nome de Jesus Eu abençoo vocês Que vocês possam sair daqui Fortalecido E abençoado Em nome de Jesus Aplausos 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 Graças a Deus Amém É Deus forte É Deus forte Amém É Deus forte É Deus forte É Deus forte Aleluia Jesus Amém Graças a Deus Eu não tenho nem palavra Irmãos Para agradecer os irmãos Amém Que deu crédito Amém A voz do Espírito Santo Eu quero marcar como pastor Para o ano que vem Amém Nós estamos fazendo aqui Mais um barulhão de glória a Deus Quando eu vou ligar para ele Para combinar com ele Porque a agenda deste chão É muito difícil Amém Eu liguei uma certa época Para ele Eu vi o folhetinho dele em casa Meu Deus Eu vou trazer o pastor aqui De novo na igreja Quando eu olhei para aquele folhetinho Deus falou comigo assim Convida ele Convida ele E não Eu liguei para ele Eu liguei para ele Não dá para nós E nós vamos sair E graças a Deus Irmão Deus marcou tudo direitinho Graças a Deus Amém Você que ouviu este testemunho Amém Guarda no seu coração Amém Você que aceitou Jesus Aqui conosco Esta noite Continua conosco Escuta que é quarta-feira Sexta-feira e domingo Deus vai te ensinar De uma forma poderosa Tenha certeza Amém Fica conosco Nesta batalha É muito bom É muito paraderoso Eu só não entendi os irmãos Porque o irmão anotou Um dos irmãos Que aceitou Jesus Cadê os irmãos Que aceitou Jesus Tudo e adotou Toda a vida Amém Em nome de Jesus Amém Para superar a tua casa As tuas esposas As tuas filhas Amém Você que está aqui nos visitando Pela primeira vez Muito obrigado Pela sua presidência Amém Que Deus também Continua a atenção Na sua vida Muito obrigado Você ter vindo aí Nesta noite É o nosso irmão que abrimei Todos os irmãos Que nem eu que abrimei Muito obrigado Amém Que Deus continua Transferindo a sua vida Uma forma poderosa Amém Pode estar comigo aqui O evangelista Luciano Amém Trazendo uma grande palavra Aqui para nós Amém Graças a Deus Sexta-feira Não sei se o presidente Já tem pregador Sexta que vem Amém Graças a Deus Irmão Bruno Também está sumidinho Amém Porque eu quero dizer Uma palavra aqui Amém Glorificadores Para a vida do pastor Bruno Está sempre ajudando Nós aqui também Amém Graças a Deus Vamos estar orando Amém Despedindo com a bênção Da apostólica Chama o pastor Bruno Aqui Amém Vai estar orando Por nós Amém Despedindo com a bênção Da apostólica Amém Irmãos Compra o DVD do irmão Amém Leva para a sua casa Amém Deus vai te abençoar De uma forma poderosa O DVD do irmão Compra aí Amém Pastor Bruno Amém Ora por nós aqui Vaz e dá a bênção Da apostólica Amém Irmãos Quarta-feira Nós estamos aqui Sexta-feira Por que nós estamos aqui Amém Graças a Deus Vamos receber o pastor Bruno Amém Com a vida Pastor Jesus 99% Eu vou estar lá Eu falei Então eu vou estar lá já Amém Graças a Deus Amém 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 Que testemunho maravilhoso Né Graças a Deus Eu creio que mexeu com a nossa alma Aqui nesta noite Amém Eu creio que pessoas Que ia desistir Não vai desistir mais Porque é assim que Deus faz Deus pega o homem lá do pó E coloca ele pra sentar no meio dos três Oh é verdade Se prepara Deus vai te exaltar por esses dias Vem Senhor Deus Amém 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 Eu não estou ligado Amém 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 Estou ligado Amém Continua usando teu filho Teu servo Abriam a porta Deus amada A ponte Amém A parede Deus abençoe Essa igreja Abençoe esse irmão que veio aqui Para ouvir Esse testemunho de milagre Esse testemunho maravilhoso Pai Abençoe essa igreja Pai Abençoe esse ministério Abençoe também O nosso pastor Zé Nilson A sua família Os seus filhos A sua casa A parede Deus abençoe A cada irmão Pai Em nome do Senhor Jesus Que a tua graça Que o amor de Deus Pai O amor de Deus Vai nascer no coração dos irmãos Não somente hoje e agora Mas para todos sempre Amém E graças a Deus Dá pelo menos 12 abraços Seu irmão Amém Amém Graças Sobre a história Amém 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 Amém